Música O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia que é semelhante o reino de Deus e com o que poderei compará-lo. Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, com o que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Esse trecho da carta aos Efésios, fala sobre o relacionamento de um homem, mulher, marido e esposa. E é interessante, começa assim. Irmãos, vós que temeis a Cristo. Temer aqui não é ter medo, temer é quem ama a tal ponto de não querer feri-lo. Em nenhum lugar da sua vida, em nenhum momento. Mesmo escondido, você não quer ferir a Deus, porque você o ama. Isso é o temor, o dom do temor. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. A frase que as feministas amam, as feministas apaixonadas nessa frase. Acho que elas carregam até na testa. Mulheres sejam submissas ao seu marido. Acusam a igreja de machista, São Paulo. A sociedade que eles chamam, esqueci o nome, patriarcal. Elas gostam dessas ideologias. O que é ser submissa ao marido? É fazer tudo o que o marido quer? É ser uma qualquer na mão do marido para ele fazer o que quer? Com a coleira? Que submissão é essa? A submissão do amor. Quem ama, se submete. Serve. Por amor. Essa é a submissão. Que as feministas não conhecem. Que não sabem amar. Mas vamos lá. Pois o marido é a cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da igreja. Mas, como a igreja é solista por Cristo, sejam as mulheres solistas em tudo para os seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres. Como Cristo amou a igreja e entregou por ela. Aqui entra, se é uma submissão por amor, o homem tem que amar a mulher como seu próprio corpo. O autoritarismo do homem é um veneno horrível. As palavras de crítica, de humilhações que hoje acontecem muito no casamento, são abomináveis. E a mulher não é obrigada a submeter a essas coisas. Tem que colocar cada um no seu lugar. Tem todo o direito de dizer, me respeite aqui, casa. Não quero ouvir isso. Se você me respeita como eu te respeito, tudo bem. Se não, aqui não. Não se deve submeter a autoritarismos de humilhações. Isso tem virado uma pandemia. Não é isso que é o relacionamento. É esse relacionamento que o homem deve ter. De sempre colocar-se, porque tem uma força humana maior, De sempre colocar-se para dar a vida pela família. E aos poucos, deixar a mulher também respeitar Que o grande papel da mulher, o mais importante, é esposa e mãe. Mesmo que trabalhe fora, não pode negligenciar esse papel de esposa e mãe. Por quê? Porque é a mulher que conduz a família para o céu. Ela que tem essa capacidade de dar o fruto proibido Ou o fruto da vida eterna, que é a Eucaristia. Ela que tira o homem dos pensamentos ruins. Mostra para ele o que é essencial. Chega nos filhos que foram humilhados na escola E fala com os filhos. Se sofreu algum bullying ou não. Para perdoar. Reza com os filhos. Ensina os filhos a rezar. Tem um poder extraordinário. Tem muitas ideologias, até uma ala progressista da igreja Que fica querendo colocar a mulher, que tem que ser política. Que 50% do congresso tem que ser de mulher. Hoje o congresso pode ser 100% mulher. Mas as mulheres, grande parte, não querem isso. Porque vê que a grandiosidade sua está na sua família. E não só na família. Assim como é a mulher que conduz a família doméstica. A nossa família na igreja. Noventa e tantos por cento do que é conduzido na igreja De organização, de conduta, de planejamento, é feito por quem? Por quem? Mulheres. O que seria a igreja se tirasse as mulheres? E ficar um monte de homens batendo a cabeça um no outro e para lá e para cá. Perdido. Constraindo tudo. Quem põe a ordem? Quem organiza? Quem dá o toque feminino na igreja? Mulher. Então, a mulher que entende o seu papel na família doméstica, na família da igreja, Não quer, muitas vezes, mexer com política. Não quer ser deputada, senadora. Quer ser uma Nossa Senhora. Agora o problema, inclusive, aos progressistas da igreja, sinto muito. Porque não teve nada no sínodo dos bispos que vocês queriam. Mulheres diaconisas, eles colocam na cabeça, Que a mulher se sente inferior por não ser padre nem diaconeza. O padre é um serviço que o homem tem para a igreja. Um tipo de serviço. Não tem que se invejar nada nem de diácono. É um... Assim como o homem não inveja na mulher gerar, Gerar filhos para esse mundo e também gerar para a vida eterna. Quantos dons e talentos a mulher tem que o homem não tem? Meu Deus do céu, que coisas... E essas ideologias entram dentro de casa. Homens que têm uma mulher espetacular, Que cuida dos filhos da família, E eles chegam em casa e falam, Quem põe tudo dentro de casa sou eu. Põe canseira, tranqueira, Achando que dinheiro é tudo. Como se aquele trabalho não fosse importante. É o mais importante. E aí fica, mais pela milésima vez, Uma mulher dentro de casa, Que cuida dos filhos e da família. Um milhão por dia é pouco, viu? Um milhão por dia é pouco. Se você está pondo isso dentro de casa, Você pode até falar. Mas caso contrário, Seu dinheirinho não chega nem perto Do que é a grandeza de conduzir uma família para o céu. Inclusive conduzir até quem está enchendo o saco para o céu. Porque a mulher é aquela que ainda reza para o bendito. Que chega em casa e fica com essas palavras Que não tem sentido nenhum. Nós temos que tentar começar a mudar culturalmente. Isso tudo foi planejado também. Por esses benditos globalistas aí. Que querem destruir tudo para diminuir a população, Diminuir a família, Diminuir a união em família, Diminuir em tudo. Isso tudo foi... A sociedade é desse jeito? Não é à toa. Foi programado isso. Hoje a mulher tem três filhos, E já começa a encher o saco dela, ué. Pelo amor de Deus. Se tiver quatro, cinco filhos, É quase que um crime. Todo mundo entra na vida. O que vocês têm a ver a vida com a mulher? Filha dela. Como assim? Você está doida? No mundo de hoje? Mas você vai ter três, quatro filhos? Cinco, então? Seis, coitada. Parece que é um ET andando. Pelo amor de Deus. Onde nós vamos chegar? Quem vai ficar sozinho depois que não quis ter filho? É você. Ou um filho seu vai embora, vai ficar lá os dois idosos sozinho? Lá, sem nada. No vazio. Depois, quando ficar viúvo, então piorou. É você. A família é numerosa. Vê daqui uns 20 anos, 30. A alegria que não é. Dentro de casa. Até porque, quando tem mais filhos, Isso é comprovado cientificamente. O número de crianças que têm problemas é menor. Porque aprendem a dividir. O número de drogados, de drogadictos. Porque uma criança aprende a dividir, a amar, desde pequeno, forçadamente. Os mais velhos começam a cuidar dos mais novos. Cria-se um altruísmo dentro da família. Então, nós estamos aqui para combater essas ideologias. Eu já falei aqui da juíza em Goiás, Que largou o concurso para ser esposa e mãe. Nós estamos aqui para dizer, O que Nossa Senhora foi, Não é nem um pouquinho menor, Do que qualquer desses cargozinhos aí. Nem um pouquinho. O feminismo tem colocado as mulheres preocupadas com títulos. Chega perto dos 40 anos, Deus me livre. Nossa Senhora. Cheio de diploma. Uma carência. Caçando homem aí, igual, sei lá o quê. Se entregando. Desesperada. Chorando. Depressiva. Tudo mal amada. Não sabe. Nunca aprendeu a amar. Nunca recebeu o amor de Jesus. O que adiantou os títulos? E depois, depois de passar. Acabou. Só destrói. Aí sim. Ouve as feministas o tempo inteiro no lado errado. E quando está aí desesperada, depressiva, Vem para a igreja chorar. A igreja que é machista, A igreja que sei lá o quê, Que é discurso de ódio, Acolhe a mulher que era feminista com amor. E fala, calma minha filha, você não precisa nem casar. Você tem amor aqui na igreja, sabia? Que Deus é amor? Porque as feministas não estão nem aí quando a pessoa está mal. Assim como outros movimentos por aí. Está nem aí. Descarta. Só serve enquanto é massa de manobra política. Para destruir, para criar lei feminista e assim por diante. O resto, é a igreja que cuida, né? Bem, e depois nós temos aí o evangelho. Naquele tempo Jesus dizia, Aqui é semelhante o reino de Deus. E com o que poderei compará-lo? É como uma mostarda. Um homem pega e atira no seu jardim. Ela cresce e torna-se uma grande árvore. Então, a gente aprende, o ser humano é tão orgulhoso, soberbo, a gente aprende assim, que é normal uma sementezinha virar uma árvore. Um espermatozoide juntar com o óvulo, formar um embrião e dar um ser humano. Isso é normal? Isso é um milagre. O que que você... Aí não, aí ele joga a aguinha lá, aí a semente vira uma árvore, Deus não existe. Vai lá igual uma satisfação sexual, aí nasce uma criança bela, Deus não existe. A gente tem que entender a grandeza da criação, como que Deus... A semente está lá de baixo, ninguém vai vendo, depois nasce um brotinho, depois vira uma árvore. E assim é o reino de Deus dentro de nós. Principalmente para os de missa diária. Você vai ganhando uma fé meio que escondida. Ninguém vai vendo nada. Mas, pouco a pouco, você vai mudando o jeito de ser. Pouco a pouco, você vai tendo fortaleza para suportar as coisas. Pouco a pouco, você vai tendo esperança que você não tinha. Pouco a pouco, uma fé que você nunca imaginava. Pouco a pouco, você já não liga tanto com as coisas que você ligava. Você não está tão apegado às coisas. Você já não tem mais inveja, porque você viu que o céu tem os maiores bens que a gente pode ter e eles são gratuitos. Você já busca cada vez mais as coisas diferentes, seus valores mudam. Você já tem mais vontade de estar com Deus. Quando você não vem, sente falta. Quem é de missa diária sente falta da missa. Quem vem no Santíssimo, procura Santíssimo aí fora. eu já vi dois casos que me tocaram muito. Uma vez lá em Porá eu estava distribuindo a comunhão e um casal chorando, chorando. E eu tinha visto que eles estavam para Maceió. Maceió é uma das praias mais bonitas, toda azulzinha. Pensei, devia estar esse casal chorando, chorando. Aí terminou a missa, ele foi me cumprimentar. Eu falei, meu filho, aconteceu alguma coisa? Não, padre. O que você está chorando? Saudade da missa aqui. Estava em Maceió. Saudade da missa. Aí outro casalzinho, recém-casado, foi para o Rio de Janeiro. Quando voltaram, estavam chorando na missa de manhã. O que foi? Nossa, o senhor não sabe a falta que fez essa missa lá no Rio. Nós pensávamos o tempo inteiro. porque a semente vai crescendo e os valores vão mudando tanto. Você ir para a praia, sabe, está tudo bom. Que praia, gente? É. Que solzinho, areia, né? Vai passando o tempo, vai ficando ruim. Não, mas eu estou na praia, eu estou na praia. Eu tenho que gostar. Eu tenho que gostar disso aqui. É bom. E goiano, tem que gostar. Não, vamos lá. Aí a água salgada, que negócio, vai se arder, o olho ardendo. Aí vai para debaixo da sombrinha, que não melhora o calor, não é nada. Nossa, eu estou na praia, praia no Rio. Eu tenho que achar bom. Eu tenho que achar bom, senhor. Ah, que vaga. Não tem nada melhor que você estar numa igreja de joelho diante do seu salvador. Não tem nada que se compara a isso. Nada. Não, vamos comer agora no restaurante famoso. Aí vai, come lá. Passa, que é trem. É toda azia. Se brincar, ainda tem até uma diarreiazinha para coroar. Na igreja, não. Na igreja, não. Você entra, você está no... É uma plenitude em todos os desejos. Isso é a semente, ou é o fermento que vai crescendo. Você vai vendo o mundo de outro jeito. Você vai vendo as pessoas de outro jeito. Você vai se tornando outra pessoa. Por isso que eu falo, vale a pena perseverar. Vocês vão ver daqui a uns tempos como que vocês vão ser outras pessoas. Outras. Assim como eu quero ser outra pessoa daqui a um tempo. Padre também está pronto? Não. Tem padre que se acha, né? Eu sei, já estou pronto. Não. Eu quero cada dia, daqui dois anos, ser totalmente diferente de hoje. Daqui cinco anos, totalmente diferente daqui dois anos. E até o último instante, deixar ser moldado como o vaso na mão do oleiro. Não é assim que está na Bíblia? Deixa Deus te moldar. que Nossa Senhora nos guie nesse caminho de santidade, da santidade na família, de valorizar a família doméstica, a igreja doméstica. E a nossa igreja aqui. Mulheres, vocês são imprescindíveis para a salvação das almas. O que mais vocês querem? Para colocar o povo no céu. O que mais? O que mais vocês querem? em Inclusio. O que mais vocês querem? Obrigado.